E fala galera, Rylos na área e hoje estamos aqui com o nosso PC pronto para fazermos a nossa troca de cooler, CPU cooler, Air cooler, como queiram chamar, aqui nós temos eles e nesse vídeo nós vamos fazer a montagem, ou melhor, desmontagem e montagem e depois vamos fazer uns testes. Eu vou mostrar para vocês o real motivo de eu ter que trocar esse rapaz aqui e espero que as dimensões do nosso novo cooler não ultrapassem essa altura para não pegar no nosso vidro temperado. Então, sem enrolação, vamos lá para a montagem. Então já retiramos aqui o nosso GAMA 200 da GAME MAX, dá para ver que a pasta térmica está bem feinha, eu sinceramente não gosto do modo de fixação desse cooler, o que nesse novo é bem melhor, temos aqui então os dois, vamos fazer uma breve comparação na altura, vai chegar, creio eu, bem próximo do vidro, temos a diferença na posição em que as fãs ficam, e nesse daqui nós temos os HEAT PIPES, o que nesse caso não temos aqui no da GAME MAX. Fora que podemos ver que é uma construção mais simples, mas não dá para negar que é bonito, e essas presilhas aqui são um terror. então, ali é o que veio com ele, aqui está o nosso processador, nosso Xeon Plataforma X99, se não me engano é o 2620 V3, aqui é a base que veio com o processador, que é o que eu usei, melhor, no kit que veio com ele, pois eu não consegui colocar o da GAME MAX, embora ele seja compatível. E aqui no nosso novo aircooler vem com essa peça, essa base aqui ó, nós colocamos ela por trás da nossa placa-mãe, e temos ali tanto a AMD quanto Intel. E dando uma olhada aqui no nosso manual, eu acabei de descobrir que aqui ó, nossa LGA 2011, nossa Plataforma, não precisamos usar aquela pecinha atrás da placa, e sim colocamos ela diretamente ali na parte da frente, ou de cima. então aqui temos o da LGA 1151 e demais, aqui o conteúdo que vem na caixa, aqui nós temos o de AMD, temos aqui o esquema de ligação da controladora, ou caso a tua placa-mãe tenha, então você vai saber como ligar certinho. Então aqui eu já coloquei os parafusos, que vão nos ajudar na fixação do nosso aircooler, agora vou terminar de montar aqui, e já voltamos na parte de fixação dele ali, o que eu imagino que vai ser muito chato ali a parte de parafusar atrás, e esperamos que não pegue nas memórias, então bora lá. E depois de muito tempo aqui estamos com ele fixado na nossa máquina, esses dois aqui traseiros olha, tem que ser uma chave muito boa para você conseguir apertá-los, demorou para conseguir. E aqui estamos, o espaço dele entre a placa, olhando aqui nesse ângulo, dá para ver que não vai atrapalhar, parece que ficou um pouco torto ali, mas é só impressão. aqui falta pôrmos então a fan e fazer a ligação dos cabos. E como dá uma aparência mais top para o nosso PC esse cooler, hein? E agora sim devidamente montado, estamos com ele aqui, nossa fan, e depois de levar um showzinho para fazer a parte dos cabos, aqui estamos com ele, ó. Temos um espaço considerável entre ele e a placa, não se esqueça de nos ajudar nas nossas redes sociais, compartilhando e deixando like. Air cooler, pronto. Aqui nesse espaço poderia pôr uma outra fan igual essa, mas dá para ver que ia ficar muito próxima uma da outra. Creio que essa que já temos aqui já vai fazer uma boa diferença, então não haverá necessidade. E com certeza com esse rapazinho aqui o nosso processador vai ficar mais frio. Então bora lá testá-lo, vem comigo. E o PC já aqui na nossa mesa, vamos agora aqui dar uma olhada, ficou muito lindo. Vamos testá-lo. E já. Já dá para adiantar aqui que ele é muito lindo. Eu duvido que a câmera vá conseguir fazer isso, mas eu tentei colocar ele junto aqui. no botão que para mim seria uma controladora, mas não deu certo. Então eu fixei a controladora aqui. E o único ponto negativo disso é que toda vez que quiser trocar a cor, mudar, temos que tirar a tampa para ter acesso a ele. Vamos testar aqui. Aqui pela câmera, parece que tem uma luz vermelha junto, mas isso é da câmera do celular. Ela não vai transmitir. Nós temos o nosso grande azul aqui. Como você estava falando, ela não vai poder transmitir como é você olhando ali. Mas é muito bonito. Creio eu que a noite pode incomodar alguns, mas nós podemos diminuir o brilho aqui apertando o botão. Ele tem tanto LED na fan quanto ali deep cool. E aproveitando esse momento, já peço para vocês que deixem o like aí, pois fortalece demais o nosso canal. Se você ainda não é inscrito aqui, aperta ali o botãozinho e se inscreva. E já não deixe de apertar o sininho para receber notificações de todos os vídeos aqui, quando eles saírem no nosso canal. Então já dá para ver que ele se destaca já de longe. Vamos aqui fazer então um teste apagando as luzes. Aqui mais ou menos já dá para ver. Eu estou com a ring light ligada. Apaguei. Já dá para ver uma boa diferença. Fechar a cortina. Agora fechar a porta. E temos aqui então o nosso air cooler. Para quem for colocar, deixar o gabinete aqui do lado, ele vai chegar a incomodar a vista. Então qualquer coisa você pode diminuir o brilho. Mas, creio que a maioria não vai se incomodar com isso não. É só deixar ele um pouquinho de atravessado, um pouco virado e já resolve o problema. Então, bora lá para a fase de testes. Então, estamos aqui galera. E temos aqui algumas informações, como o uso da nossa placa de vídeo. Temos aqui, ela está atualmente a 44 graus. Temos aqui nosso CPU, que está sendo usado também. E aqui nós temos a temperatura. Atualmente 57 graus. A máxima 59. E a mínima 52 graus. Esqueci de mencionar, mas esse vídeo aqui, foi gravado antes da troca. Então aqui, tudo que vemos aqui, é do nosso antigo Game Max Gama 200. Vemos ali também que está entre 800 RPM. E eu já adianto que é uma diferença enorme do nosso próximo CPU Cooler. Tá bom, mas e agora o porquê que eu resolvi trocar. Então, quando eu montei esse kit, eu segui fielmente os passos que eu vi no canal. E eu não me atentei aqui, temos o nosso processador. Eu não me atentei ao limite de temperatura dele. Então, temos aqui o processador Xeon. Temos várias informações. Mas tem um ponto crucial aqui, que eu não tinha visto. Eu só tinha visto TDP. E TDP... Cadê aqui? O TDP dele é 85. Então, grave isso na sua mente. 85. Então, vamos descer aqui e ver mais informações. Até chegarmos aqui. Essa é a temperatura limite do nosso processador. No caso, 72,6 graus. Então, aqui temos a informação que é a temperatura máxima permitida. E... Isso eu não tinha visto. E muitas pessoas no comentário que tinha lá nesse vídeo, falavam que é aquele... Esse Air Cooler, o GameMax, não era muito bom para o nosso Xeon. Só que como eu não li os comentários, eu passei batido por essa informação. Até que um inscrito aqui do canal me alertou. Então, agora vamos olhar aqui a diferença. Tá aqui ó. Gama 200. Aqui temos então no site as informações sobre este processador. E vamos aqui procurar aqui. Especificações técnicas. Temos aqui... TDP 95. Aqui... 85. Então, como é o meu primeiro PC, eu só me atentei a esse valor. Como esse é 10 a mais. Então... De boa. Temos aqui o fluxo de ar. Eu... Por mim... Ele estava... Tranquilo. Ia aguentar... De boa. Mas... Não foi bem assim que sucedeu. Como eu uso o computador para jogar, mas... Mais ainda para edição de vídeos. Na hora de renderizar, é quando o bicho pega. E mais pra frente, eu vou mostrar isso aqui no vídeo. Então agora, vamos dar uma olhada nas especificações do nosso novo air cooler comparadas com o desse Gama 200. Então, aqui estamos na Deepcool, o nosso Gamax GT V2. Temos aqui Intel LGA 2011. E a V3 também. Então, olhando mais informações aqui, temos as dimensões. E aqui temos... O que... Aqui... Já a comparação. O fluxo de ar. Aqui 64,5 contra 62. Ou seja, não tem tanta diferença nesse aspecto. Mas o que temos aqui que auxilia o nosso Gamax é que ele tem os Heat Pipes. E vamos procurar aqui o TDP dele. Ao olhar aqui, não temos essa informação aqui no site da Deepcool. Então, vamos procurar em outro site e ver se encontramos o TDP do Gamax GT V2. E aqui nesse site encontramos então que diz que o TDP dele é até 140. Então, temos uma diferença enorme de 85 que é o processador contra os 95 que é do Gamax para esse da Deepcool. Então, é para ter um resultado muito satisfatório. Então, aqui agora eu vou mostrar para vocês como se comporta o Gamax Gamax 200. Quando eu vou editar um vídeo que equivale ao mesmo quando eu estou jogando. Vamos ver até qual temperatura ele irá chegar. Enquanto renderiza, vamos colocar as informações aqui para nós. Podemos ver como ele estressa o CPU, nesse caso, junto da nossa placa de vídeo GeForce GTX 1650 Super. Aqui ele usa o NVENC, então ele está ali dividindo, senão seria 99,9% só do Xeon. E temos aqui a nossa temperatura subindo cada vez mais, assim como as rotações do Gamax. Então, eu vou deixar um tempinho aqui. Eu já vou dar um corte para vermos em que temperatura ele irá chegar. E em poucos minutos já podemos ver que ele ultrapassou o limite do processador em temperatura, que ele chegou a 73 graus. Deram ali no mínimo uns 3 minutos, ele já está a 1400 rotações por minuto e temos ali também 73 graus. Então, isso não faz bem para o nosso processador, por isso que eu tive que trocá-lo. Mas eu sei que agora vocês querem ver como ficou com o nosso novo CPU cooler. Então, bora lá para ver se ele melhora esses 73 graus aqui e vamos ver qual é que é. E aqui então estamos com o nosso novo CPU cooler, temos aqui 42 graus. Mínima de 38 e máxima de 44 graus. Podemos ver também as rotações dele são muito baixas, está ali em 500 comparado com a do Gama 200 que estava em 800 já em idle. E podemos ver então, o nosso CPU está em 4% ali, não está renderizando o vídeo ainda. E então agora nós vamos renderizar um vídeo para ver se ele vai chegar no limite da temperatura do nosso processador. Vamos ver a eficiência dele comparada com o da GameMax. Então, agora começou a renderizar o vídeo. Temos aqui as janelinhas, já podemos ver o uso do CPU aumentando. A da placa de vídeo também. E vamos deixar agora rolar um tempinho aqui nessa renderização. E logo, logo mais voltaremos para ver a temperatura que ele vai estar. E quase 10 minutos depois, estamos aqui novamente com o nosso renderer. E podemos ver aqui que a rotação está em 500 ainda. Temos ali nosso CPU sendo estressado com a renderização. E temos a temperatura máxima de 53 graus. Enquanto mal deu 4 minutos, creio eu, no anterior já estava a 73 graus. Então, já podemos aqui afirmar que esse GameMax GT V2 da Deepcool é muito eficaz em manter o nosso Xeon 2620 V3. Numa temperatura ideal, sem esquentar a cabeça. E fica aqui então a minha recomendação para você que está aí com esse problema que o seu Xeon está de cabeça quente. É lógico, tem outros melhores, só que você paga mais caro. Outra opção é o Gamax 400 V2. Tem o V1 também, mas hoje em dia é difícil de achar. E quando você encontra, ele está mais caro do que o V2. Eu só não adquiri um, pois não tinha como trocar a cor. E ele não está especificado que ele suporta o LGA 2011. Mas eu vi que tem vários vídeos aqui pelo YouTube que ensinam a você como fazer essa adaptação. Então, eu decidi ir mais seguro comprando esse, que a diferença na época não estava tanta. E nesse aqui já está especificado que ele é compatível com a LGA 2011. E é isso aí então galera, esse foi o nosso vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E essa foi a história que aconteceu comigo. Graças ao nosso inscrito aqui, o Lipin. Ele que deu essa dica e eu fui procurar correr atrás. Eu vi que no vídeo que eu tinha assistido, tinha dado esse problema. E a galera tinha postado nos comentários. Felizmente tivemos tempo. Nosso processador e nosso PC não teve nenhum problema. Pois quando eu li esse comentário, eu comecei a reduzir o tanto que eu usava o PC. Mas é sempre bom nós ficarmos atentos com esses detalhes que é temperatura. Mas agora nosso Xeon, nosso PC X99 está de boa, aguentando tranquilo. Em breve teremos mais vídeos no canal. Estamos nos adaptando no nosso calendário. Em breve teremos vídeos novos, diferentes. Vamos cada vez tentando melhorar ao máximo. É isso aí então galera, para o vídeo não ficar muito longo. Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.